Olha aí, a semana finalizando o encerramento aqui da Semana dos Idosos, os profissionais aqui estão fazendo um aulão aqui com os idosos, olha só quantos idosos estão aqui na AABB. O encerramento da Semana dos Idosos, respeitar a pessoa idosa e cuidar do seu próprio futuro, os profissionais estão fazendo um aulão aqui com os idosos. Olha aí, olha aí.